Olha, gente, pedi a meu pai para fazer esse lindo banquinho reutilizando lastro de cama que iria para o lixo. Então, eu guardei o lastro, meu pai esteve aqui e eu pedi a ajuda dele para a gente fazer esse lindo banquinho. Olha que lindo! Esse é o primeiro, viu? Mas, logo, logo, vamos fazer mais. Então, vamos do lixo ao luxo. Depois é só pintar e vai ficar super lindo na minha cozinha. E aí, o que vocês acharam? Desde já, peço a vocês que deixem o like aí no vídeo, um comentário abaixo do vídeo, me dizendo o que vocês acharam. E eu quero agradecer a meu pai. Obrigado, meu pai, pela ajuda, pelo banquinho que o senhor fez. Te amo muito. Fica aí com um pouquinho do vídeo da produção do banquinho. Tchau. 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 Tchau.